É agora? Brasil! Brasil, respeita! Isso aqui é algo mais, é ouvir! Quem perdeu nessa história, compare pra ver Olha, eu, olha você E é que tá um palma em meio da bebê Olha, eu, olha você Sai do meio! Chega que ele gosta É diferente Consegui o que você queria Tá virando as noites na farra e cê sobra quem pode Mais um passarinho veio aqui me dizer Que você faz isso pra evitar sofrer Jura que eu fui o erro É isso que fala pro povo Mas se eu te der outra chance Vai errar de novo Quem perdeu nessa história, compare pra ver Olha, eu, olha você Quem é que tá um palma em meio da deprê Olha, eu, olha você Quem perdeu nessa história, compare pra ver Olha, eu, olha você Quem é que tá um palma em meio da deprê Olha, eu, olha você Hey, 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 hey E pra ver, ê, 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 olha eu, olha você Chega pra cá, meu parceiro, aí sai a rogada Deixa comigo, vai com grosta, pega nessa Aí, consegui o que você queria Tá virando as notícias, só pra quem pode Mas um passarinho vem aqui me dizer Que você faz isso pra evitar sofrer Jura que eu fui o erro, e é isso que fala pro povo Mas se eu te der outra chance, vai errar de novo Quem perdeu nessa história, compare pra mim Quem perdeu nessa história, compare pra mim Olha, eu, olha você Compare pra mim Olha, eu, olha você Olha, meu parceiro, aí sai a rogada Vamos juntos Valeu, vai com grosta, volta pra cabeça, papai Eba Se eu tiver Olha aí, olha você Olha aí, olha se eu tiver Você é mais uma Hoje bem, rapá Se você estiver Magno Costa, que prazer ter você aqui, parabéns Essa música já é sucesso Você gostou? Amei Eu disse, será que a Paulinha vai gostar do nosso sucesso? Adorei, parabéns Obrigado, viu? Muita gente Eu vou dar um abraço aqui, agradecer o meu parceiro Pedro Catingueiro, meu empresário Tamo junto, viu Pedro? É nóis, galera de Imperatriz, daqui a pouquinho nós se encontra lá no Estação Mills Que tem show hoje ainda É, que maravilha Ai, que maravilha, Maranhão, Estação Mills Alô, grande, sua Tá bom, show? Queridíssimo, vai com Deus Toda proteção, luz, sucesso Olha, esse palco é pé quente, hein? A música vai estourar E sempre que eu lançar uma, eu já quero vir aqui, viu? Pode, já tá hoje A gente tem umas novidades que vem aí com outras participações Sucesso, viu meu filho? Paulinha, algo mais Que interessante Beijo no seu coração, vai com Deus, tá? Obrigado, Mariana Algo mais Seu Like you will